oi esse vídeo vou tá falando sobre o roteiro comercial segunda-feira cliente aqui rex então os clientes aqui rex tudo aqui cidade labras o telefone aqui é uma empresa que eu havia trabalhando então tinha montado o roteiro comercial telefone aqui na terça-feira tem essa rota aqui ó tem labras também aqui é o roteiro labras só os clientes que o vendedor vai tá vai tá indo ó nesses clientes que o vendedor vai estar indo aqui é o telefone comerciaria aqui eu posso tirar né não tem necessidade não vou tirar de a esse aqui é visita sim não foi visitado sim você coloca eu vou deixar coloca não foi visitado não deve que tava fechado foi visitado sim tá vendo foi ou não visitado aqui o endereço o nome do cliente aqui o endereço aqui tá o nome do cliente endereço telefone se fizer foi visitado foi visitado sim ou não é então eles foi visitado tudo aqui na região de labras e aqui já peguei mesma rota de lá só que vai para perdões 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 vai ser na quarta-feira depois do centro também depois do centro depois do centro na quinta campo belo cana verde de campo belo a campo belo campo belo campo belo campo belo campo belo campo belo depois na sexta volta palavras tem lá vez novamente ele faz o varejo tu tinha lá até carrancas chega até em carrancas tá vendo beleza então essa para mim aqui ó para mim e voltado para o comercial o vendedor tá fazendo a visita onde faz o roteiro dele de visita para realizar suas vendas as provfolk como o festival de sur 1980 Hope o i O que é isso?